Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no programa MegaFest e olha quem eu encontrei aqui, o Adalberto Suzano, tudo bem? Ô Adriana, que prazer, que alegria poder estar ao seu lado mais uma vez. Mas, lamentavelmente, a vida não nos permite que nos vejamos toda hora, mas todas as vezes que eu te encontro, é uma alegria, o coração fica mais internecido, fica muito mais gostoso viver com uma presença tão marcante ao lado. Ai gente, óbvio que é até tímida agora, hein gente? Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, já conheço ele já há anos e ele tem uma rádio, gente, ele tem uma voz, é tão, meu, é emocionante a sua rádio. Conta um pouquinho pra ele, sabendo quem é você. Bem, na realidade, eu não tenho uma rádio, eu faço parte da Rádio Elite, do nosso amigo Luiz Cantando SBT, eu faço parte da Rádio Memphis, membro do Elvis, né, o Bob Lee, a Eunice Melo, e também na Rádio Elite, o melhor, o Web Rádio E5 de Jundiaí, com o nosso colega, o jornalista Eduardo Sedeio Matelota. E o nosso programa é transmitido simultaneamente no YouTube, uma live no YouTube, todas as quintas-feiras, das 20h às 22h. Momentos de paixão, aventura, magia e prazer, uma viagem musical. Eu adoro, sabia? Ele me manda uns links, eu fico lá, ai, que delícia, como é bom escutar. E faz aí aquela voz. O nosso programa é feito exatamente disso. A gente procura sempre trazer uma mensagem positiva, fazer a tradução simultânea das músicas. Sabe aquela música que você amou ouvir e não sabia o significado da letra? Eu faço a tradução simultânea, que é pra você curtir comigo com muito carinho. Então, olha, uma das músicas que mais me emocionou foi One Moment in Time, cantado pela Dana Wiener, que no canal Adalberto Suzano, né, do blog, né, do Facebook, atingiu a mais de 480 mil visualizações. Nossa! Mas eu coloco isso pela música, pela poesia, pelo momento de tradução, que é maravilhoso. E todo mundo pode buscar várias páginas musicais, que eu fiz a tradução simultânea, no canal Adalberto Suzano no YouTube. E algumas eu até arrisco colocar também no arroba Adalberto Suzano no YouTube. Você tá passando das redes sociais, é isso? Através do Instagram. Pode falar agora mais uma vez. Então, canal Adalberto Suzano do YouTube, Adalberto Suzano no Instagram. Estamos também no TikTok, no Kawaii, no Facebook tradicional, na página blog do Adalberto Suzano. Todas Adalberto Suzano. Você vai encontrar uma porção de coisas que a gente faz com amor, com muito carinho. E principalmente aquelas reflexões que vem trazer algo especial, principalmente para aquelas pessoas que têm o pior mal do século, que é a depressão. Depressão, não. Diversão, alegria, motivação e boas reflexões. Nossa, gente, vocês viram as palavras aqui. Então, vocês entrem na rádio, entrem no TikTok, em tudo que vocês forem entrar, vocês vão ouvir essas palavras lindas, que motivam as pessoas para viver, né, gente? Porque do jeito que você fala, que você age, é uma ajuda, na verdade, que tem muita gente em depressão, né? Lógico, infelizmente, como eu disse, é o mal do sexo, o mal do século, né? É o mal do século. Muita gente está pensando em tanta coisa errada e quando chega a dura realidade, a depressão machuca. Tira a gente do eixo, é como se tirasse uma composição, uma locomotiva dos seus trilhos e levasse a um precipício. É verdade, gente. Então, por isso, vocês entrem na rádio, sigam ele, que é uma pessoa abençoada. E tem uma voz maravilhosa, é tão gostoso escutar você das traduções das músicas. Nossa. É assim, momentos de emoção, aventura e prazer. Numa viagem musical, saudade não tem idade, viajando no tempo, através da música. Uhul! E é isso aí, gente. Então, o programa MegaFest agradece a sua presença aqui mais uma vez e venha sempre, viu? Não é pra vir de vez em quando, é pra vir sempre aqui. A gente tem muitas saudades. Olha, eu tenho um carinho muito especial pelo MegaFest, o Irã Tentação, a Eunice, você, toda essa equipe maravilhosa que sempre me recebeu com muito carinho, me fazendo ficar como se eu estivesse dentro da minha casa. E assim, você, toda vez que eu recebo a sua comunicação, as suas palavras, o seu carinho, o carinho desse pessoal maravilhoso me faz entender uma coisa que eu acho que é ponto pacífico de nossa vida. Deus colocou os amigos em nossa vida como os verdadeiros anjos. Eles não têm asas, mas eles te ajudam a viver. Eles nem sabem que são anjos, mas são a razão, a alegria do nosso viver. Nossa, que lindo, gente. Vocês estão vendo, né? Por mim, eu ficaria aqui mais um tempo falando com ele, mas o tempo acabou. E eu agradeço a sua presença aqui no programa MegaFest. Vou tirar a foto.